E aí, suave? Chegou a hora do momento da revisão. De todo o conteúdo que eu passei, eu acho que o mais, mais, mais importante do conceito todo é o conceito do form em si, de como ele funciona, o esquema de envio, o esquema de validação que a gente viu agora no finalzinho, né? De conhecer o form um pouco mais a fundo, conhecer todos os tipos. Então, testa todos os tipos, principalmente, ainda testar no celular. Depois que você subir, tá ligado? Pega o seu celular maroto aí, e aí vai lá e coloca, ah, deixa eu ver qual é que tem aqui no celular. Aí você vai ver como é que funciona, muda um pouco o comportamento dos teclados. Seja uma pessoa curiosa, beleza? Eu acho que mais que a revisão só dessa aula, eu quero dar uma revisão, assim, do consenso geral de programação quando você tá no básico. É bem difícil começar, galera. Bem difícil mesmo. Não é fácil, não, tá ligado? Eu vou chegar aqui e falar que é fácil programar, nem vou virar pra falar pra você que programação é pra todos. Eu acredito que realmente você consegue virar programador, só que eu gosto de adicionar um pouco nessa frase que a galera gosta de usar. A programação é pra todos, o desenvolvimento é pra todos. Em questões de gênero, raça, cor, tudo isso daí pra mim é pra todos. Mas se você não tem aptidão, ou se você não quer, ou se você não quer correr atrás, ou se você não... Ah, vou aqui fazer porque eu quero ganhar uma grévia rápida. Você tá num lugar errado, pode sair, vale? Beleza? Por quê? Você vai ter que estudar muito. A grévia rápida não vai vir. É ilusão. Você não vai estudar dois meses, você não vai fazer esse curso e vai ganhar dois mil reais. Por exemplo, a gente vai estudar um ano, dois anos da sua vida, ou até seis meses, talvez, pra conseguir o primeiro emprego, pra correr atrás, pra aí você conseguir ganhar dois, três mil reais, pra chegar ao salário de 15 mil, tão sonhado aí, que você vê muitos desenvolvedores ganhando, né, mundo afora. É possível, não é uma ilusão, mas requer um tempo de estudo, legal? Requer um tempo e esforço de estudo. Não é milagre, você tem que estudar inglês, você vai estudar várias coisas. Não existe dinheiro rápido dentro da programação, isso é ilusão, beleza? É ilusão. Se algumas pessoas conseguiram, algumas pessoas conseguiram por acidente, por indicação, por vários fatores. Não foi um fator que envolveu, mas a maioria das pessoas estão sofrendo, estudando, correndo atrás pra conseguir o seu primeiro emprego. Então, continua com essa mentalidade e não tenha medo de mandar currículo, beleza? Corre atrás, faz o rolê, manda os seus currículos, vai realmente, vai no detalhe ali, não tenha vergonha de mandar currículo, de ser recusado, então faça essas coisas. Show? Valeu aí, brigadão, obrigado por toda essa paciência de ter assistido o seu curso até aqui e corre lá pro desafio final. Falou, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho